A promotora Ivana Ostapivi disse que o Ministério Público acompanha em todos os municípios da comarca os procedimentos de revisão dos planos diretores. O de Pato Branco está há mais de 10 anos desatualizado. O procedimento era para ter sido concluído no ano passado, mas veio a pandemia. Doutor Ivana explicou também, por isso, que o Ministério Público, através do Centro de Apoio de Atendimento à Área de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo em Curitiba, expediu uma nota técnica para que as audiências fossem suspensas. Mas agora, entende-se que com cuidados é possível retomar os trabalhos. Entendo que neste momento é possível retomarmos a realização das audiências públicas presenciais, porque as audiências públicas por videoconferência, elas não surtiram o mesmo efeito, não contaram com a participação massiva da comunidade. Então, é importante a revisão do plano diretor, ela é um processo participativo, que exige o conhecimento, a participação da comunidade. Então, eu agora sugiro ao município, não só Pato Branco, mas todos os outros da comarca, que estão nessa mesma etapa, para que seja possível essa retomada da realização das audiências públicas. Essa retomada foi sugerida através de ofício, esta semana, ao município de Pato Branco. E solicitando que o município apresente ao Ministério Público um cronograma, exatamente para nós entendermos a etapa em que essas audiências se encontram, para a gente avaliar o tempo que demanda para o encerramento da revisão do plano diretor. Depois de todo esse procedimento público participativo da comunidade e a parte que compete ao poder executivo, o material é compilado através de legislação, projetos de lei, e aí entra a participação do poder legislativo, que é a outra etapa para a gente poder concluir essa revisão do plano diretor. O município tem um prazo para dar uma devolutiva ao Ministério Público. O prazo é o de praxe, sempre de 10 dias, para que o município se reorganize neste sentido. Na verdade, todo o planejamento nunca foi encerrado. O Ministério Público orientou tão somente a suspensão das audiências públicas. Todas as demais atividades, os estudos, eles deveriam estar em continuidade. Então, eu imagino que a gente já deva estar aqui em Pato Branco numa etapa final, até porque duas audiências já foram realizadas, salvo engano, ainda existem outras duas a serem completadas, para a gente poder encerrar esse procedimento com sucesso. O plano diretor é composto por anexos, que tratam de várias questões, como a ambiental, o uso do espaço público, o zoneamento. É o plano que indica como a cidade deve ser dividida, onde é residencial, industrial, comercial, uso misto, tamanho mínimo dos terrenos, taxa de ocupação, número de pavimentos dos imóveis, e também norteia a política de saneamento básico.